Olá, meus amigos, minhas amigas! Bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. Então, hoje é dia de técnica, eu vou mostrar o pudim de pano. O pudim de pano é uma técnica muito legal. A gente usa retalhinhos, a gente usa pedacinhos de outros materiais, como por exemplo aqui. Eu tenho pedaços de tecido, arredondei um pouco, fiz formatos, bem aleatório. Tenho aqui algumas flores que eu recortei de tecidos, folhas, renda, aqui eu fiz um fuxiquinho de renda, guipirce, aninha. Então, a gente usa a criatividade pra usar diversos elementos aqui, pode botar algum brilho, alguma coisa. Então, a gente faz o seguinte, aqui eu tenho, por exemplo, vou começar a fazer uma nécessaire. Cortei aqui uma manta de 30 por 50, e a minha nécessaire vai ser nesse sentido. Então, aqui é a frente da nécessaire. Vou começar a montar. Então, eu monto aqui, boto um pedaço de pano, coloco outro. Bem, vou montando aleatório, depois eu vou trocando, vou organizando, como eu acho que vai ficar melhor. E aí, posso colocar flores, posso colocar outra com rosinha aqui. Aqui em cima, onde vai ser o final da minha nécessaire, eu posso colocar um guipir aqui em cima, um pouquinho mais abaixo de onde vai o zíper. Então, eu vou montando com diversos pedaços de tecido, fazendo uma composição, uma combinação. E aí, posso jogar aqui umas flores, tudo só sobrepondo, fazendo um pudim mesmo. E aqui, posso colocar umas folhas, e assim vou usando a criatividade pra montar esse meu pudim. Então, vou tampar toda essa parte da frente. Agora, eu posso usar uma cianinha, coloco uma flor, e assim vou montando. Fiz aqui uma rendinha, e assim vou construindo toda a frente da minha nécessaire. Construí toda a frente, coloco um pano atrás, posso fazer o pudim de pano na frente e atrás. Aqui eu defini por colocar um pano de composição na parte de trás da nécessaire. Quando eu terminei de decorar toda a frente da nécessaire, terminei, tô com a manta, eu venho com um pedaço de filó, coloco em cima, prende bem, alfineta e quilta toda essa parte, toda a nécessaire. Quilta tudo, faz no desenho, faz, é, quilta o desenho das flores, das folhas, pra realçar. Quilta tudo. Então, não precisa cola, não precisa entretela, papel cola, nada disso. É só ir montando o pudim, botar o filó e quiltar, que tá pronta a parte de fora, o topo de um trabalho bem bonito. Aqui a gente tem, tem uma bolsa que eu separei, pra mostrar pedacinhos de tecido, pedacinhos de renda, flor, pedacinhos de lã, lãs coloridas, lãs com brilho, linhas diferentes, pode utilizar pra fazer esse pudim. Pedacinhos pequenininhos, retalhinhos, rasguinhos, também podem ser utilizados, que fica um trabalho bem bonito, bem rico, bem criativo. E um trabalho que não vai ter igual, não vai ter nenhum trabalho igual, porque não tem nem a gente mesmo como fazer o mesmo trabalho duas vezes. Meus amigos, minhas amigas, espero que tenham gostado do pudim de pano, uma técnica bem criativa, bem fácil de fazer também. Curtam a nossa página no Facebook, inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube, curtam as nossas redes sociais, que a gente sempre tá aí com novidades. Um beijo, até semana que vem!